Eu vi você morrendo Foi pra você E as minhas emoções Eu vi Sou grande a vida Sou muito cheiro Eu não esqueci Balança ou não? Eu não esqueci Os olhos que eu também era aqui Olhos eu olhei Saudades eu senti Batido E as vezes eu deixei Você deixa a sorrir Seguindo de amor É a paz divina Eu sei pra sofrer Mas eu deixo de amar Te deixo feliz Me preocupa com as emoções de Deus Me preocupa com as emoções de Deus Eu quero que eu perdi Eu quero que eu perdi Quero que eu perdi São tantos alegres Sonhos que eu esqueci E eu acho que eu estou aqui Estou aqui, estou aqui, eu comprei Mas eu estou aqui Vindo esse momento Dizendo a você e as reações de ver E a serenha, pela vida O que é que me faz O que é que me está de lado Se chorar e se esconder Recordar de que o sonho é meu E a serenha, pela vida Se chorar e se esconder Recordar de que o sonho é meu E a serenha, pela vida Recordar de que o sonho é meu E a serenha, pela vida Em spent com a sonho é meu Uma salva de palmas a essa orquestra maravilhosa. Gente, pra mim é uma honra de receber esse convite. Fiquei muito satisfeito porque pra mim é uma honra de crescer, ouvir o Roberto Carlos pra mim é uma referência.